Opa, aqui é o professor Guilherme Neves, sou professor de matemática, estatística e raciocinológico há mais de 15 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que você tem que entrar para gabaritar as matérias de exatas nos grandes concursos públicos do país. Olha, no ano de 2021 nós já tivemos provas muito importantes, como o concurso da PRF e o concurso da Polícia Federal. E nesses concursos nós tivemos uma participação massiva das questões de exatas. Na PRF nós tivemos questões de matemática e de física e na prova da Polícia Federal nós tivemos raciocinológico e estatística. Só para você ter uma ideia do quantitativo, na prova da Polícia Federal foram cobradas 12 questões de raciocinológico e 12 questões de estatística. E são questões de alto nível, não são questões introdutórias. Em breve nós teremos grandes concursos, como a Receita Federal, Auditor Fiscal de Belo Horizonte, já foi publicado o edital da Cefaz Ceará, Cefaz Espírito Santo. Em breve nós teremos chamar o concurso do TCU, teremos a prova da PCDF. Em todos esses grandes concursos de alto nível, as matérias de exatas são cobradas com um peso muito, muito grande. Só para você ter ideia, no concurso para Auditor Fiscal de Belo Horizonte, nós já temos a informação de que serão cobradas 30 questões de exatas, de matemática, de estatística e raciocinológico. E não apenas 30 questões, serão 30 questões com peso 2. Ou seja, elas valerão 60 pontos em uma prova de um grande concurso público. No próximo ano nós também teremos o concurso da CGU e certamente nós teremos uma grande participação das matérias de exatas. E por que eu digo que você tem que entrar nesses concursos para gabaritar as matérias de exatas? Porque elas são, de fato, um grande diferencial. Veja só, não adianta você ser aprovado no concurso público, você tem que ser aprovado e nomeado. Ser aprovado no concurso público, muita gente é. O que interessa, na verdade, é ser nomeado dentro das vagas. E aí é que começa o grande funil dos concursos públicos. Cerca de 0,1% dos candidatos são aprovados e nomeados nesses grandes concursos públicos. Então não dá para você entrar para brincar. E aí é fato também que a grande maioria dos candidatos experientes em concursos públicos, eles entram para gabaritar matérias que já são mais batidas, como direito constitucional, direito administrativo. E aí o que é que você precisa para deixar esses concorrentes para trás? Você precisa de um diferencial. E onde é que está esse diferencial? Esse diferencial pode estar, por exemplo, na prova de português, onde nós temos interpretação de texto e muitas questões subjetivas. Mas, principalmente, nas matérias de exatas que são negligenciadas por muitos e muitos candidatos de concursos públicos. Simplesmente eles deixam matérias como estatística para lá. Eles vão para a prova com a mentalidade de querer gabaritar apenas as matérias de direito e fazer com que isso compense a falta, a nota fraca na área de exatas. Só que gabaritar uma prova de direito constitucional ou uma prova de direito administrativo não vai ser apenas os candidatos, não serão apenas os candidatos da área de direito que vão chegar lá para gabaritar. Todo mundo vai chegar muito bem preparado numa prova de direito constitucional. É fato. Então, se você pretende deixar os seus candidatos para trás, você tem que aprender matemática e estatística de fato. Não dá mais para você ficar com aquele aprendizado raso, baseado em mnemônicos, estilo Vera Fischer, Neymar, de raciocínio lógico. Você tem que aprender matemática de verdade para chegar competitivo nesses concursos de alto padrão. Você tem que chegar lá na prova da Polícia Federal, claro, gabaritando direito constitucional e administrativo, como todo mundo. Mas lembre-se que fazer o que todo mundo faz não vai te levar à nomeação do concurso público. Você não vai conseguir chegar naquele 0,1% que eu te falei se você simplesmente gabaritar constitucional e administrativo e se lascar nas matérias de exatas. Então, além de você, claro, óbvio, ter um alto desempenho nas matérias de direito, você precisa aprender matemática e estatística e, claro, raciocínio lógico também para entrar nessas provas gabaritando. Veja só, imagine, se está todo mundo gabaritando constitucional e administrativo e você também, você vai precisar de um diferencial e você não pode buscar esse diferencial brigando por uma, duas questões ali nas matérias de direito. Você tem aqui um campo enorme que está vazio para você dominar e deixar toda essa manada para trás. De novo, na prova da Polícia Federal foram 12 questões de estatística e 12 questões de raciocínio lógico. Você tem 24 pontos para engolir e deixar os seus concorrentes para trás. Em breve, a prova para o Auditor Fiscal de Belo Horizonte serão 30 questões de exatas, matemática, estatística e raciocínio lógico. É claro que esses candidatos que estão ali destruindo nas matérias de direito, eles vão ter uma certa quantidade de acertos em matemática, estatística e raciocínio lógico. Mas digamos que eles estão ali brigando por 60%, 70% das pontuações. O que você tem que fazer? Você tem que entrar lá para fazer no mínimo 90%. De 90% ao gabarito das provas de exatas. Eu tenho certeza que se você mantiver o seu bom rendimento nas matérias de direito e for buscar o gabarito dessas matérias de exatas, com certeza absoluta, você estará apto para brigar por uma das vagas desses grandes concursos. Então, coloque isso na cabeça. Você precisa se tornar um gabaritador das matérias de exatas. Se você quer entrar realmente na briga pela nomeação, deixe de ser um mero participador dos concursos e passe a ser um protagonista nas provas. Ou seja, aquele que estará dentro das vagas, dentro das primeiras posições. E se você quer entrar competitivo nessas matérias de exatas, clique aqui no botão e se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Temos várias e várias aulas gratuitas para você começar a sua caminhada para se tornar um gabaritador das matérias de exatas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.